Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos lá, né? Vamos pra mais uma aulinha no canal e hoje eu vim pagar uma dívida, tá bom? Vou pagar uma dívida aí que tem uma amiguinha aí que vai me pegar de pau ao lado se eu não ensinar. Tô brincando, gente. Então, ó, hoje eu vou ensinar a canetinha de pezinha, tá? Porque eu trouxe ela na versão da Mamãe Noel, né? Vestidinha de Noel, a menininha, e eu mostrei o menino. E aí tem uma amiga aí, a Vilma, que ela quer que eu ensine o menino, tá? Porque ela vai fazer pro netinho dela e o menino tá esperando lá, né? Então eu vou gravar pra ela, tá? Esse daqui eu fiz com ele com estilingue na mão, tá? Ó, mas aí vocês podem fazer de... fica bonitinho também fazer de time, né? De futebol. Eu não vou gravar porque acho que o negócio de time dá muito B.O., né? Mas aí se vocês quiserem, vocês podem fazer de time também. Faz aqui o shortinho dele preto, a blusinha branca e põe um emblema aqui, né? O do Santos, Corinthians. Faz o shortinho verde, a camisinha branca, põe o do Palmeiras. Então aí dá pra vocês fazerem de time também, né? Mas eu não vou fazer não, porque... né? Dá probleminhas. Mas aí eu vou começar, tá? Vou fazer... eu vou começar... é... vou começar logo pelo estilingue, tá? Ó, eu ia fazer ele com uma bolinha na mão, né? Só que bolinha todo mundo sabe fazer, né, gente? E aí o estilingue, ele é... ele não é difícil de fazer, mas eu tenho certeza que tem pessoas aí que não vai... não sabe, né? Não tem nem ideia de como é feito o estilingue, né? Ó, tá vendo? A mãozinha dele. Então eu vou fazer o estilingue, tá bom? A cabecinha também, eu não vou ensinar, tá? A cabecinha mesmo, a cabecinha da... da caneta da Mamãe Noel, da caneta da Bruxinha, né? Então eu não vou ensinar não. Ela... eu tô explicando ela na caneta da... da menininha vestida de Noel, tá? Então a caneta eu não vou ensinar, a cabecinha, tá bom? Eu trouxe ela prontinha pra adiantar, né? Então eu vou começar com o estilingue. É... fazer ele meio... Pega uma bolinha de massa, ó. Uma bolinha. Deixa eu ver quanto... quanto pesa, mas não sei nem se tem medida aqui, se tem peso. Vou ver, tá? Ó, um e meio, tá? Pode ser um e meio. Aí a gente faz uma bolinha, ó. Normal, tá? Aí eu vou fazer uma coxinha, ó. Bem comprida, tá? Coxinha bem compridinha. Aí eu vou pegar... Uma tesourinha, ó. Fazer até mais... Tô fazendo um pouquinho maior do que aquele lá, tá? Aquele lá meio encolheu, eu achei que ficou pequeno, ó. Tá vendo? E aí eu vou... Essa parte mais gordinha, eu vou cortar, ó. Vê mais ou menos a metade, ó. Tá vendo? Eu vou abrir ela, ó. Tá vendo? Vai ficar como se fosse um... Um W, né? Ó. Aí eu vou acertar de um lado... E do outro lado, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra tirar a marcação da... Da tesoura, tá? Ó. Ela vai aumentar, tá vendo? Aí a gente vem com a tesoura... E tira um pedacinho de cada lado, ó. Tá vendo? Ó. Ó. E aí a gente pega com uma estequinha... Aqui, eu vou cortar também, ó. Pra ficar rente, certinho aqui embaixo, ó. Tá? Aí eu venho com uma estequinha... E vou fazer umas marcaçãozinhas assim, ó. Como se fosse madeirinha, ó. 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 O caçalinho tá contente hoje, ó. Vocês estão ouvindo ele cantar? A calopsita. Ó. Tá bom? Mais ou menos isso. Aqui entra um pouquinho com a esteca. Dá um jeito de um lado, do outro. Abre. Tá? E aí eu vou pegar com... Outro pedacinho de massa. Vou fazer um cordãozinho. Bem fininho, ó. Não sei se é muito fininho também, não. Porque eu acho que fininho ele vai quebrar facinho, né. Ó. Mais ou menos assim, tá? Vou tirar as pontinhas. E aqui bem no meio, antes de... De colar... Eu vou pegar um pedacinho de massa preta. Só um pedacinho, tá? E vou fazer um... Um rolinho. Vou achatar. Ó. Na mão mesmo, tá? E vou cortar aqui, ó. Fica assim, tá? E aí aqui, bem no meio do... Dessa cordinha, eu vou pôr esse pedacinho preto aqui, ó. Ó. Tiro o excesso. Ó. Do excesso. Faz isso aqui, ó. Roda, 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 roda. Tá? O estilingue tem esse negocinho aqui, que é onde que os meninos põem as pedrinhas... A pedrinha pra soltar, né. Antigamente, né, gente. Porque hoje em dia, as crianças não sabem nem o que que é estilingue, né. Hoje em dia, só os videogames. Não tem mais estilingue. Tá bom? E é só isso. Agora é colar... A cordinha... Tirar um pedacinho de... Aqui, ó. Um dos lados aqui, ó. A gente vem, passa um pouquinho de cola aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui e aqui. Aí a gente vem com a cordinha... Cola aqui do lado. E cola do outro lado. Olha. Tá feito o estilingue, tá? Vou pôr na mão dele. Agora vamos fazer... O... Pezinho, né? Olha, a base eu já trouxe pronta, tá? Que é só um pedacinho de massa. Eu vou fazer aqui, tá? Ó. Eu trouxe a base... A... É base, tá? Base de acrílico. A minha é branca, mas pode ser transparente. Pode ser qualquer base aí que você tenha, tá? E aí, ó. Deixa eu ver se eu trouxe a massa verde, né? Trouxe. Tem mania de esquecer tudo, né, gente? Pelo caminho. A base é muito simplesinha, ó. A gente vai pegar... Vou logo fazer ela. Que aí já fica só depois pra ensinar o menininho, né? Ó. O que que eu vou fazer? Vou esticar um pedacinho de massa. Ó. Tá? Não precisa ser muito fina, não. Aqui pra colar na base, eu vou usar a cola super, tá? Ó. Pode ser a cola de lantejoula também, tá? Eu só não aconselho a cola branca. No acrílico. Porque ela pode soltar, tá? Na hora ela até cola, mas depois ela descola. E essa cola super aqui, ou a lantejoula, ela não solta mesmo, tá? Ó. Aí eu venho, passo a estequinha de faca ao redor, ó. Pra tirar o excesso. Ó. Tá? E vou pegar aquele pentinho, ó. Aquele pentinho que a gente compra baratinho. E vou bater o pentinho aqui, ó. Tá? Pra fazer como se fosse a graminha, tá? Que o menino tá... Tá de pezinho aqui na graminha, ó. Ó. Tá bom? Ó. Tá bom? E vai ficar pronto a base. Prontinho, ó. Então, já tem a base, tem o estilingue e tem a cabeça, tá? Agora eu vou fazer o pezinho dele. Vou começar já a fazer o menino, tá? Pro pezinho dele, eu usei 12. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é 12 e meio. Entrou 12. 12 graminhos e... 12.3. Pode pegar 12 e meio, tá? É bom. Eu tenho 12.3, tá? Eu vou fazer preto. Aí é a gosto, tá? Vocês podem fazer preto, marrom. Cor que vocês quiserem. Quem tiver essa forminha, que eu já mostrei no vídeo da bonequinha. Quem tiver essa forminha aqui, usa, tá, gente? Facilita bastante. Mas quem não tem, faz na mão. Também é bom. Ó. Sovo bem a massa. Vou fazer logo as duas. É mais fácil, né? Ó. Sovei. Vem com o dedo, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Bolinha. Põe na mesa. E vem com esse dedo aqui, ó. Eu venho rolando. Deixando um lado mais gordinho do que o outro, tá? Ó. Mais ou menos isso aqui. Tá bom? Ó. Aí eu ponho na mesa. E vou apertar a parte mais gordinha, ó. A parte da frente, né? A parte de trás, eu venho e vou apertando aqui, ó. Vou fazer um... Biquinho aqui, ó. É o mesmo formato que tem no... O sapatinho lá de... Da forminha. É o mesmo... Formatinho, ó. Aqui eu venho, aperto aqui atrás e dos ladinhos, ó. E vou fazendo, ó. Subindo aqui um pouquinho essa massa aqui, ó. Ela vai subir. Aí eu venho com o dedo e dou uma apertadinha, ó. Pra ela ficar nesse formato aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Ó. Esse outro tá igual. Certo? Tá? Esse daqui... Esse... Sapatinho... Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer tipo um tênis aqui, ó. Poderia deixar só assim. Tá bom. Acabou, né? Mas aí eu vou ensinar um tênis, tá? Que eu fiz um... Um roqueirinho ali que eu fiz um tênis. Eu achei bonitinho. Aí eu vou fazer aqui pra vocês, tá? É rapidinho, ó. A gente pega uma massinha branca. Eu não fiz nem com medida, tá? Essa parte branca aqui. Ó. Não fiz nem com medida. Vou pegar mais ou menos uma bolinha. Ó. Uma bolinha. Bem pequenininha, ó. E vou apertar essa bolinha, ó. A gente pega na massa preta, aí ela fica soltando tudo... Sujeira, ó. Aí, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Pegar a bolinha redonda e vou simplesmente achatar. Aí eu vou pegar uma tesoura e vou cortar no meio, ó. Tá? Uma bolinha, achatada, cortada no meio. Aí eu venho aqui na frente... Passa uma colinha, ó. E aí eu venho com essa parte branca na frente, ó. E aí eu venho com essa parte branca, ó. Aí eu dou outra mesma coisa, ó. Passo uma colinha. Bem pouquinho, tá? Quase nada. E venho com essa parte aqui, centralizando bem, né? Ó. E vou apertar. Agora eu pego uma massinha branca. Mais um pedacinho, ó. E vou fazer... Ó. Não tem medida, tá vendo? Peguei lá... E vou fazer o quê? Um cordãozinho, ó. Sem medida, tá? Ó. Fiz o cordãozinho. Vou achatar na mão mesmo, ó. Tá? Ó. Aí eu vou passar aqui, ao redor... Um pouquinho de cola, ó. Ao redor do sapatinho, vou passar um pouquinho de cola. Aí eu venho aqui. E vou colar essa faixinha em volta, ó. Passar na frente também. E vou acabar onde eu comecei aqui, ó. Tá? Ó. Aqui na lateral, ó. Passei toda em volta, tá vendo? Ó. A solinha não. A solinha tá normal, tá vendo? A solinha vai lá na base, né? Aqui pra quem vai fazer o... O jogador de futebol, aí já dá certinho, né? Que aí fica como se fosse uma chuteirinha aqui, né? Ó. E aí... E eu pego com a gravata. E vou só fazer a marcaçãozinha assim do lado, ó. Tá? Ó. Vocês viram que não tem medida certa? Não tem nada, né? Eu peguei um pedacinho de... Ó. Tá feito. Vou fazer a mesma coisa no outro, tá? Um pedacinho de... De massa. Ó. Pedacinho de massa. Vou só pesar mais ou menos aqui quanto vai, vai. Tem pessoas que gostam de o peso certinho, né? Duas graminhas, tá? Duas graminhas de massa. Aí a gente vem e vai fazer um rolinho na mão, ó. Ó. E vai igualzinho ao outro, ó. Enchatar. Gira. E vamos passar uma colinha também, ó. Ao redor. Aí eu começo. Tirar sempre... Eu tiro sempre a pontinha, tá? A pontinha ela fica feia, né? Ó. Põe aqui. Põe até na mesa. E vou passando ao redor do sapatinho, ó. Aí. Chegou aqui na emenda, eu só puxo. Tá? Não precisa deixar tudo certinho, não. Porque agora a gente vem marcando com a esteca, ó. Mesmo jeito que eu fiz o outro, ó. Fazer toda a marcação. Ó. Certo? Tá feito. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui com a esteca. Vou fazer uma marcação aqui. E uma aqui, ó. Uma do ladinho da outra, ó. Duas marcaçãozinhas. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Só na parte preta, tá? Não pega a parte branca, não. Ó. Tá? E aí, eu venho com um furadorzinho. Pegar. Estequinho de furo. Isso daqui, ó. Tem dois ganchinhos. De um lado e do outro. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Dois. Três furos de cada... Cada ladinho, ó. Três furos de um lado. Na marcação, onde que eu fiz a marcaçãozinha com a esteca. Eu venho e faço três furinhos em cada lado, ó. Três furinhos. Ó. Três furinhos em cada lado, tá? Cada furinho desse, eu vou pôr uma bolinha branca. É uma bolinha bem pequenininha. Não tem medida, tá, gente? Isso daqui não tem medida mesmo. Olha. É um nada, ó. Aí, eu vou fazer... Três... Seis bolinhas. Doze, né? Seis pra cada sapatinho. Mais ou menos do mesmo tamanho, tá? A gente vê aqui, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque não dá pra fazer... Certinho. Porque é muito pequenininho, ó. Aqui a gente vê que exagerou. Tira um pouquinho. Que ela não pode ficar muito maior que as outras. Tem que ser, ó. Tá vendo? Seis. Isso é pra um tênis, né? Seis bolinhas. Aí, eu vou fazer de novo, ó. Mais seis bolinhas. Dois... Dois... Três... Quatro... Tirar aqui um pouquinho. Seis. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Passar cola no buraquinho, ó. Vou usar até a estequinha mesmo, ó. Vou pegar um pouquinho de cola e cada buraquinho eu vou pôr um pouquinho de cola, ó. Tá? E aí, eu venho com as bolinhas e ponho dentro do buraquinho, ó. Agora, aqui, com o outro lado da esteca, eu acho que eu vou pegar até um mais fininho. E aí, eu venho e faço um furinho bem no meio da bolinha, ó. Aqui é onde que eu vou passar o cadercinho do tênis, ó. Do jeito que fica. Tá vendo? Aí, eu vou fazer isso no mesmo... Do mesmo jeito no outro sapatinho, ó. Mesma coisa. Três do um lado e três do outro. Eu vou furar bem no meio, tá? Eles procuram furar bem no meio da bolinha. A bolinha branca aqui, ó. Prontinho. Aí. Tá feito onde vai passar o cadarço, né? Do tênis, ó. Agora, o cadarcinho, eu faço preto, tá? Vocês que sabem. Se vocês quiserem fazer branco, pra destacar mais, pode fazer. Mas eu vou fazer em preto, né? Fiz do outro preto, aí eu vou fazer preto também. Depois, no final, eu mostro pra vocês, tá? Eu fiz um menininho roqueiro. Eu fiz um menininho roqueiro. E aí, eu fiz ele de tênis. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, ah. Já que eu vou ensinar o menininho, eu já ensino a fazer o tênis, né? Um sapatinho diferente, né? Quem quiser fazer. Quem não quiser, só faz o sapatinho normal mesmo. E já faz a canetinha, né? Ó. Fazer um cadarcinho. Ó. Fininho, tá? Fininho, mas não tanto, né? Eu tiro sempre a pontinha, tá bom? E aí, aqui, ó. Eu vou passar. Vou passar a cola também, pra ele ficar. Ó. Vou passar aqui. Aqui. E aqui. Primeiro, tá? Então, eu venho aqui, ó. No primeiro. Ó. Primeiro buraquinho. Aí, eu jogo aqui, ó. Vou no segundo buraquinho da outra fileirinha. Ó. E volto pra cá. Ó. No último. Eu posso até cortar já, ó. Tá vendo? E aperto o cadarço no buraquinho, ó. Tá? Agora, aqui, a gente vem. Passa a cola, ó. Aqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Aqui. E o último. Aí, vem de novo aqui, ó. Cola lá no primeiro, do outro lado. Passa por cima desse daqui. E vem aqui no outro lado, ó. E aí, passa de novo pro outro lado. Por cima. Ó. E vai sair aqui do outro ladinho, ó. Tá vendo? Aí, fica certinho os dois X. Tá bom? Fazer de novo no outro, tá? Aproveitar essa cordinha aqui que sobrou. Ainda dá pra fazer de um lado aqui. Aí, eu vou de novo, ó. Vem aqui. O primeiro do lado, ó. O segundo do outro lado. E o último do lado de cá. A gente vai fazer assim, ó. Tá? Aí, eu vou pôr aqui. O cadarzinho. Aí, vem. Do lado de cá, no segundo. Com a estequinha, a gente enfia mais no buraquinho aqui. Enfie ele no buraco, ó. E volta pra cá, no último buraquinho do lado de cá, ó. Exatamente onde eu passei a cola, tá? Ó. Eu acho que esse cordãozinho vai dar, ó. Aí, não sobrou esses três buraquinho? Ó. Primeiro, o segundo do lado de cá e o último de lá. Aí, eu vou passar a cola. E vou passar o cordãozinho, ó. Primeiro aqui. Passa por cima do cordãozinho, que já tá feito. E vem no segundo do lado de cá, ó. E aperta. Aí, vira de novo pra lá. E vem no último buraquinho aqui do lado de cá. Tá? Ó. A gente ajuda com a estequinha pra ele entrar no buraquinho. Tá bom? E o sapatinho tá pronto. O tênis, né? Aí. Tá prontinho. Agora, é o mesmo esquema da bonequinha, né? A gente vai pôr... A... A tampinha... Em um dos... Dos... Dos sapatinhos, a gente vai pôr... A tampinha da caneta, né? Ó. Então, eu vou usar esse lado aqui. Eu vou pôr a caneta, ó. A tampinha. Abre o buraquinho. Ó. Tá? E vou pôr a tampinha. Essa tampinha, a gente vai colar também com cola super. Tá bom? Passo umas... Umas gotinhas aqui de cola. E vou colar ela aqui no buraquinho, ó. Ó. Tá? Um com a tampinha e o outro sem. Agora, o que tem a tampinha, a gente vai passar o EVA. Certo? O EVA, ele tem... De altura... Seis. Seis centímetros de altura, tá? Agora, a largura... A gente vai vir aqui na tampinha da caneta e vai rodar. Tá vendo, ó? Daqui tá grande, ó. Então, eu vou tirar um pedacinho. Porque não precisa ficar muito grande. Ela só tem que rodear a tampinha da caneta, tá bom? Tirar mais um pedacinho. Aí, eu vou medir certinho aqui de largura. Tem quatro... Quatro e meio de largura, tá? Deixa eu ver se vai dar certo mesmo. Vai dar certinho, ó. Aí, a gente vem com... Quatro e meio de largura, tá? Por seis. Seis de altura e quatro e meio de largura. Aí, a gente vem e vai passar cola. Na tampinha, tá? Cola super também. Porque aqui é o EVA, né? O EVA, ele só cola com essa cola aqui. Ó. Aí, a gente só vai passar ao redor da tampinha, ó. Tá? Ó. Vai passando a colinha. Até não sujar muito a mão. Porque essa cola aqui, ela fica tudo grudenta depois, né? Aí, aqui, a gente já fecha em cima, ó. Tá? Ó. Passa a cola e vai simplesmente fechar o caninho, ó. Tá bom? Fechou o caninho. Uma pontinha aqui. Aí, a gente vai testar a caneta, tá? Ó. Fechou bem, fechadinho. Aí, ó. A caneta entra. Ó. E sai. Facinho, tá vendo? Tá ótimo. E aí, agora, aqui. Gente, se vocês forem fazer o menino de calça, vou explicar. Eu não vou fazer, mas eu vou explicar, tá? Porque o meu eu vou fazer de short. Se vocês forem fazer ele de calça, vocês não precisam pôr o EVA cor de pele aqui agora, tá? Você já vem com a cor da calça. Você vai fazer uma calça azul, né? Menino com a calça azul. Aí, vocês pegam a massa azul e já vem aqui em cima desse EVA, tá? Não precisa pôr a massa cor de pele e depois fazer o... usar a massa da calça, tá bom? Agora, como eu vou fazer ele de shortinho, aí tem que pôr a massinha cor de pele aqui também, tá? Tem que esconder isso daqui, ó. Porque fica feio, né? Mostrando o EVA. Eu não quero que mostre. Então, aí eu vou pegar um pedacinho de massa cor de pele e acordar da pele que você tá fazendo o menininho, tá? Aí, eu vou só abrir pra forrar o caninho de EVA. Não tem medida, tá? Porque aqui vocês vão forrar... Vou abrir aqui a massinha só pra forrar o caninho ali. Aqui pode ser uma massa bem fininha, tá? Não precisa ser grossa, não. Se faz grossa, a perna fica feia, né? Fica com... A perna é muito grossona. Aí, acaba ficando feio a caninha. Ó. Tá bom? Estiquei bem, ó. Aí, eu só venho com uma caninha, com uma... Tijona. Deixa eu tirar aqui o... Deixar mais ou menos retinho. Pronto. E aí, eu vou ver aqui, ó. Vou testar. Tirar essa parte aqui que ficou uma... Sujeirinha aqui na massa. Ó. Aí, vocês vão testando aqui, ó. Vão pondo aqui, ó. Tá vendo? Bem lá embaixo e vai ver se vai dar... Ó. Deu certinho, tá vendo? Então, aqui a gente vai passar uma colinha. Aqui pode ser cola branca, tá? Precisa ser cola super, não. Aqui é a massa no EVA, né? Então, não precisa... Ó. Passa um pouquinho de cola. E aí, eu venho. Eu começo sempre na frente, tá? Bem na frente aqui, ó. Bem barrente. E jogo a massa pra trás, ó. Eu deixo sempre a emenda atrás, ó. Aperta, tá vendo, ó? A gente aperta aqui. E esse excesso a gente tira fora, tá? Corta, mas não muito, tá? Pra não aparecer o EVA. Ó. Cortei. Aqui em cima, a gente pode tirar esse excesso também, ó. Não tem necessidade disso aqui, não, tá? A massa em cima, ó. E aí, aqui a gente vem com um pincelzinho, ó. Pode passar água também aqui, tá? Pra esconder aqui a emenda. A gente pode passar uma agulha. Não vou passar porque eu não peguei. Ó. Pra esconder, né, ó. Faz isso aqui ainda, ó. Com a mão. Dá uma rodadinha assim, ó. Sem medo, ó. Roda mesmo, ó. Tá vendo? Saiu toda a marquinha, ó. Aí, a hora que a gente faz isso aqui, sobe excesso de massa, né, ó. Aí, eu venho, tá vendo, ó. Subiu um pouquinho de excesso de massa. Aí, eu venho com uma tesourinha e corto também de novo, ó. Porque não tem necessidade de ter excesso de massa aqui em cima. Tá bom? A perninha é só isso, tá? Ó. Aqui, pra não ficar feio... O que que eu vou fazer aqui, ó. No outro, eu não fiz porque eu fiz ele de calça, né? Calça comprida. Mas aí, não tem aqueles tênis que tem o cano alto aqui? Eu posso fazer aqui ele com o cano alto. Por quê? Pra não pôr uma... Tipo, uma meia ali, né? E o tênis ficou feio sem a meia, não é? A gente usa tênis de meia. Então, eu vou fazer uma meia pra ele ali. Pegar um pedacinho de massa branca. Vou fazer um rolinho. Ó. Sem medida também, tá, gente? Ó. Vocês vão vendo aí um tamanho bom? Aí, eu vou passar aqui, ó. Porque eu vou fazer ele de meia. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz, né? Mas, a gente vai fazendo e vai vindo as ideias, a gente vai fazendo, né? Deu certo, deu. Se não deu... Né? A gente desmancha e faz de outro jeito. Mas, acho que vai dar assim. Ó. Tirei um pedacinho. Aí, vocês vão vendo aqui, ó. Vai testando, né? Aí, o meu já deu certinho aqui, ó. Tá vendo? Olha como que fica bonitinho de meia, né? Eu vou passar uma colinha. Aqui, antes de colar lá, que eu acho que fica mais fácil, eu vou pegar com a... Marcar com essa... Isso aqui, ó. O lisinho, tá? O lado liso. Vou só marcar, ó. Não vou cortar, não, tá, gente? Ó. Passa bem devagarzinho. Só pra marcar. Ó. Vai ficar a marcação da meia, tá vendo? E aí, aqui a gente vem com a... Com uma estequinha e faz a marcaçãozinha aqui, ó. É uns detalhezinhos, mas... Que no fim faz a diferença, né? Muito legal, ó. Tá vendo? Como se fosse o elástico da meia, né? Aí, a gente vem, passa uma colinha aqui. Ó, o redor, ó. Tá? E a gente vem e põe a meia. Parte que a gente fez o desenho, pra cima, tá? Ó. Deu a volta, tira o excesso. Um pouquinho. E passa... Cabinho do pincel pra tirar a marquinha aqui, ó. Olha, como que ficou bonitinho, tá vendo? Agora aqui, pra dar um acabamento aqui embaixo... Como eu falei, a... Tem tênis que tem o... Como que fala? Cano longo, né? Então, eu vou fazer o cano longo dela. Vou pegar um pedacinho de massa preta. Pra dar o acabamento ali, onde ficou a meia, tá? Vou pegar só um pedacinho de massa... Ó, e vou... Esticar, ó. Fazer um... Fazer muito grosso não, tá? Ó. Uma tirinha fininha, tá vendo? Vou dar, até passar uma... Passar um roubo, pra ela ficar mais fininha. Tá bom? Ó. Aí, a gente pega... A massa... E eu vou deixar a emenda aqui do lado, tá? Ó. Vou passar em volta do tênis. Ó. Passar em volta. Pegando um pouco do tênis e um pedaço da meia, ó. Tá vendo? Vou dar a volta, até chegar aqui de novo, ó. Isso daqui é pra dar um acabamento no tênis, tá? E aí, vocês vão pegar com a... Pincel modelador. A gente vai usando um pouquinho de água. Vocês vão unindo essa massinha que eu pus agora... Com o tênis, ó. Pra ficar uma coisa só, tá vendo? Ó. Como se fosse o... O cano da bota que é grande, ó. Que é compridinho, ó. Tá? Não vou alisar muito aqui, não. Senão, eu vou perder muito tempo, né? Alisando. Mas é isso, tá? Ó. Alisando, alisando. Aí, vai ficar como se fosse uma bota... Um tênis com uma... Ficou um cano longo, né, ó. Aí, vai misturando tudo aqui, ó. Usando a água... Vai ficar certinho, tá? Ficou uma coisa só. Aí. Olha que legal que ficou, tá vendo? Ficou de meia. Ficou uma coisa só, ó. Tá bom? Tá bom? Vem. Põe a perna. Põe a caneta. Vê se vai dar certo. Deu certinho. Tá bem? E a gente reserva lá. Reserva. Um pezinho. Já tá pronto. Aí, agora, eu vou fazer nesse daqui, tá? A mesma coisa. Só que aí, eu vou usar... É... Vou usar 15 graminhas de massa, tá? Pra fazer a perninha dele. E vou fazer um rolinho do tamanho... Do pezinho, lá. Do outro... Da outra perninha, tá? Então, vocês medem 15. Pesa 15 gramas. Faz uma bolinha, ó. E um rolinho. O rolinho, eu vou deixar um pouquinho mais fino aqui desse... Uma pontinha, tá? Aí, a gente vem, vai aqui, ó. Põe o sapatinho, um perto do outro. Pra gente ver o tamanho do... Da perninha, ó. Ficou certinho, tá vendo? Agora, aqui... Eu já vou pôr... A... A meia, tá? Tá vendo? Essa perninha já é diferente, né? A gente já vai pôr a meia agora. Tá? Mesmo jeito que eu fiz o outro. Ó, pra abrir um rolinho. O outro a gente põe a meia depois, porque não tem jeito, né? De pôr antes. Mas essa daqui a gente vai pôr antes. Tá bom? Ó. Mesmo jeitinho, ó. Estica a massa. Cortar aqui um pedacinho. Corta sempre a pontinha, porque ela fica feia, né? Corta a pontinha e corta aqui um pedacinho. Mais ou menos o tamanho do outro, ó. Ó. Aí eu venho, pego a carretilha e passo bem devagarzinho, ó. Eu não quero cortar, é só pra marcar, né? Ó. E vou fazer as marcaçãozinhas aqui, tá? Com estequinho, vou... Fazer a marcação do elástico aqui da perninha, ó. Ó. Tá vendo? Aí a gente vem aqui. Vou nem passar cola, tá? Tá tão molinha essa massinha aqui, né? Aí. Passou ao redor, tira um pouquinho a marca. Ó. Tá feita a perninha, tá? Aí eu vou pôr aqui. Pô lá. Ó. Não vou pôr um palito agora, porque depois eu vou pôr um palito de churrasco pra secar essa perninha, tá, gente? Depois eu vou ensinar pra vocês como que vocês põe o palito pra deixar ela secar no isopor, tá? E depois de pronto, a canetinha vai ficar secando no isopor, pra ela não tombar, tá? Porque ela tem a tendência de tombar tanto pra frente quanto pra trás, depois de pronto. Gente, a câmera parou. Gente, a câmera parou. Então, acho que ela encheu e ela parou, tá? Mas eu não fiz nada. Eu só fiz aquele pedacinho a mais aqui, né? E passei o pincelzinho aqui, ó. Vai ficar uma coisa só, tá? Só isso. Não fiz mais nada, tá bom? Acho que ela encheu a memória e ela parou de gravar. Bom, agora eu vou fazer o chartinho, tá? O chart dele eu vou fazer preto. Do outro eu já fiz azul, né? Eu vou fazer preto pra ficar diferente. Tá bom? Ó. Chartinho a gente vai fazer dois rolinhos. Apenas massa, porque tá muito, muito grande ali, né? Ó. Fazer um rolinho. Uma achatadinha na mão. Aí eu vou passar o rolo, tá? Tá, ó. Bem de leve. Ó. Corto sempre a pontinha, né? Porque ela vai ficar feia. Ó. E vou passar ao redor do caninho, ó. A emenda, sempre por um lado de dentro, tá? Ó. Eu gosto de pôr pro lado de dentro. Toda a volta. Corta. E... Corta aqui, tá? Tá vendo? O lado de dentro... A emenda fica do lado de dentro. Aí a gente passa o pincel... Esse é o modelador aqui, só pra não ter perigo de abrir, né? Pronto. A gente faz isso aqui. Roda um pouquinho. Ó. E o outro, ó. O lado pra cá, tá? A emenda, ó. Ponho sempre no lado de dentro. Do mesmo jeito. Aqui é bom passar uma colinha, tá? Não passei no outro que eu esqueci, mas é bom passar uma colinha. Aí vem aqui. Dou a volta. E junto aqui as partes, né? Corta do mesmo jeito, ó. Passo o pincelzinho. E roda. Roda, 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 roda. Tá? Ó. Vai ficar do mesmo tamanho do outro, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente faz isso aqui, ó. Encosta um no outro. Pode passar uma colinha aqui? Pode. Vai garantido, né? Um pouquinho mais passa, tá? Ó. Aí a gente vem e encosta um no outro, ó. Fica do mesmo tamanho atrás, tá vendo? Mesma altura, né? Ó. E a frente também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou pôr um bolsinho cada lado. Fica bonitinho, dá um charminho. Aí eu vou esticar mais essa massa aqui, ó. Tá? Pro bolsinho não precisa ser massa grossa, não, ó. Fazer dois, dois bolsinho. Fazer dois, dois bolsinho. E corta. E corta. Fica um bolsinho, tá vendo? Aí dobra de novo. Ó. Pra ficar do mesmo tamanho. Se junta assim, ó. Um perto do outro, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui. Os dois do mesmo tamanho. E aí, aqui eu passo uma colinha do lado. Ó. Bem baixo, tá? Deixaritinho, ó. Aquele shortinho bem... Bonitinho. Ó. Embaixo. Tá vendo? Aqui eu vou passar a carretilha, aquela que tem a pontinha... Tá coisadinha. Passar só aqui em cima. Ó. Só na viradinha do bolso, tá vendo? Que tem uma viradinha aqui. A gente passa bem embaixo dela, ó. Tá? Só pra dar um charminho. Agora, a parte de cima, tá? Aí, a gente pega o... Aí, já tem que pôr a caneta dentro. Já com o pescocinho, tá? Pra gente saber o tamanho do EVA. Aí, você põe a caneta. Ó. E a gente pega o pedacinho do EVA. Vou ver aqui, mais ou menos. Vou ver aqui primeiro. Depois eu dou a medida certinha, tá? É igual a outra. A gente tem que deixar um pedacinho do pescoço aparecendo, tá bom? Tem que deixar um pedacinho do pescocinho aparecendo, ó. Igual a canetinha da... Da bruxinha. Aí, a gente tira a caneta. E faz um rolinho. Deixa eu medir, né? Vê quanto tem, mais ou menos, aqui. Ela tem 4,5... Por 5,5, tá? O EVA. 4,5 por 5,5. Aí, aqui a gente vem, passa uma colinha na beirada. Ó. E vem e cola. Vou EVA aqui, bem. Faz um rolinho, tá vendo? E aí, a gente vem com esse rolinho, a gente vai colar aqui no lado da perninha, ó. Só do lado, tá? Passa a colinha aqui na beiradinha, ó. E cola aqui. Fica assim, ó. Só de um ladinho, tá? Agora, eu venho com a massa pele. Vou dar essa massa aqui, porque senão ela endurece, né? A massa a gente não pode perder, né, gente? Ó. Vou pegar um pedacinho de massa cor de pele. Aqui em cima tem que pôr, tá, gente? Pedacinho de massa cor de pele. Senão o menino fica muito magrinho, né? É igual a canetinha da menina. Tem que pôr, senão fica muito magricel. Ó. Pegar um pedacinho de massa, vou abrir. Aqui, também não tem quantidade. Só pra cobrir o caninho ali, né, ó. Só que na hora de cobrir o caninho, a gente tem que dar toda a volta, tá? Porque senão... Que estranha a caneta, tá? Tem que cobrir tudo. Estregar mais um pouquinho. Se trabalhar com massa preta, é óbvio, ó. Ela suja tudo. Suja a mão, suja a massa. Vai sujando tudo, ó. Acertar aqui direitinho. E aí... A gente tem que pôr nos... Nos dois rolinhos do short, ó. Tá vendo? Essa massa aqui, a gente pode fazer bem juntinho, ó. Tá vendo? Passa aqui, ó. E junta aqui em cima, ó. Vai ficar como se fosse um triângulo. Não tem problema. Tá? O que vai dar... Efeito aqui na massa... É a parte da blusinha, tá? Aí aqui em cima, ó. Vocês viram que eu nem passei cola, né? Nem precisa essa parte aqui, tá? Só vem aqui, ó. Junta. Que eu vou passar cola na parte da blusinha. Aí sim a gente passa cola, ó. Aí vocês vêm aqui, tiram esse excesso de massa, ó. Vai deixar certinho onde tá começando o caninho do EVA, ó. Tá vendo? O corpinho já tá feito. Tá vendo? Agora aqui eu vou escolher a cor da massa da blusinha. Vou fazer ele azulzinho, tá? Aí vocês fazem a cor que vocês quiserem, tá? Se quiser fazer aqui branco, tá vendo, ó. Já fica lindo pra fazer de time, tá vendo? Tô quase fazendo de time, gente. Mas não, não vou fazer nada. Não sei se pode, né? Ó, de time é meio arriscado fazer, né? Mas aí vocês aí de casa podem fazer de time, tá? Nessa parte aqui já põe o branco aqui em cima, né? Eu não vou nem pôr porque a minha mão tá tudo suja de preto. Aí mexer com a massa branca agora, pelo amor de Deus. Não dá não. Eu vou fazer azul, tá? Azulzinho. Fica legalzinho, né? Com a massa preta. Shortinho preto, aí vai combinar. Ó. A massa tá mole. Oi. Tá tudo grudento. Vamos lá, né? Vê que que nós... Vou poder fazer aqui. Bem, bem melequenta. Fazer um rolinho. Dá uma achatada aqui. Um rolinho. Ó. Aí vocês vão tirar do mesmo tamanho... Que eu fiz a massa cor de pele, tá? Tem que pôr esse pedacinho de nossa pele? Tem. Porque senão, se vocês virem já direto com a... Com a massa cor da blusinha... Vai ficar muito magrinho, menino, né? Então... Ó. A massa pele ali é melhor. Tá? Ó. Tirar mais ou menos... Eu não sei se vai ser o tamanho... Que vai dar certo aqui, né? Olha como que tá a minha massa. Toda melequenta. Vamos ver. Aí, eu venho aqui. Põe o menino aqui. E vou... Pôr bem pra tampar a... A massinha que eu pus embaixo. Tá vendo? A gente tampa. A gente tampa. E tampa. Deixa eu ver aqui. Aí vai dar certinho. Se tanto mesmo, tá? Então, agora aqui... Antes de eu pôr lá na blusinha... Antes de eu pôr lá na... Eu queria um... Pegar esse negócio aqui mesmo. Só pra mim marcar embaixo. Sem cortar, tá? O mesmo jeito que eu fiz a... Não é? Se tá tão mole essa massa... Não sei nem se eu vou conseguir. Muito mole. Aí eu venho aqui com a estequinha... Pegar de gravata mesmo, tá? Ó. E vou fazer umas marquinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só uma marquinha aqui, tá? Embaixo. E aí agora aqui... Eu vi que já vai... Que vai dar certo. Aí eu venho e passo uma colinha aqui. Tá, ó? Uma colinha embaixo. Ó. Tá bom? Aí a gente vem com a massa... E vai... Colar. Toda a volta. Ó. Junto atrás. E a gente corta, né? Ó. Passar aqui no rolo. Aqui a gente tira a marquinha... Usando água, tá? Marca de novo aqui atrás. Saiu a marcação. Ó. A marcação a gente marca de novo, ó. Tá bom? Agora aqui em cima... Vou tirar também o excesso. Ó. Tá vendo? Ó. Tirar o excesso. Nossa. Não sabia que a minha massa tava tão mole assim, gente. Odeio massa mole. É difícil pra gente modelar, né? Acertar aqui, ó. O bigar, ó. A parte de cima. Pronto. Aí a gente vem com o pincelzinho. Aqui pode passar água, tá? Tirar toda essa emenda feia aqui, ó. Tá? Eu não vou passar, mas vocês passem aí. Aí a gente vem e faz isso aqui, ó. Sem medo, tá? Não vai estragar nada não, ó. O normal. Pode ter medo. Ah, eu vou estragar. Não, não vai estragar nada. Ó. Saiu a marquinha, a gente faz de novo. Tá? Sem medo de ser feliz. Vambora. Ó. Aí eu venho e marco de novo, ó. Fazer toda a marcaçãozinha de novo, ó. Bom, aqui, o que que eu fiz? Eu só coloquei um palito de churrasco na perninha que é só de massa, tá? Então, vocês enfiam o palito. Até aqui, mais ou menos, eu enfiei, ó. Tá vendo? E eu vou pôr ele numa base, ó. Pra secar. Secar assim numa base, tá? Deixa eu ver se eu ponho. Aí. Pra ele ficar retinho, tá bom? Só fiz isso. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa. Ó. Da cor da blusinha, né? Cortar aqui um pedacinho, ó. E vou passar em volta, tá? Aqui, ó. Volto aqui pra dar um acabamento aqui em cima, ó. Aqui é a golinha da... Da blusinha, né? Passar uma cola. Ó. Passar uma colinha com o dedo mesmo, ó. E vou colar aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Então, mesmo marcaçãozinha que eu fiz aqui, aí a gente faz em cima também, ó. Usando a... A estequinha de gravata, ó. A gente faz isso aqui, tá vendo? Fica mais bonitinha, né? Ó. Tá bom? Aí já ficou a golinha do menininho, ó. Tá vendo? Ficou a golinha dele. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer o bracinho agora, tá? A gente põe a caneta, vê se vai dar certinho, ó. Tá vendo, ó? A caneta deu certinho, ó. Encaixou, ficou parecendo o pescocinho, ó. É isso aqui, tá? Perfeito. Agora eu vou fazer o bracinho. Aí eu fui lá no computador. Eu imprimi um... Qualquer coisa aí que vocês acham, é o logo do... Uma banda de músico, ó. Tem o Boy Jovi, tem o Beatles. Essas daqui ficou um pouco grandinho, né? E essa daqui eu peguei esse logo aqui, ó. É de uma banda, tá? Aí eu vou pôr. Vocês podem pôr qualquer... Desenho nele, tá? Pode ser de desenho infantil. Eu quis pôr essa daqui, que é de uma banda de música. E eu achei que ficou bonitinho, né? Que é um barquinho, ó. Tá vendo? Olha como que... Que valoriza, tá vendo? O logo aqui. Eu imprimi no computador, tá? Mesmo jeito que eu imprimo o olhinho, eu imprimi esse daí. Eu imprimi nesse daqui também, ó. Olha que bonitinho. É do Bom Jovi, ó. Tá vendo? Olha como que valoriza, tá vendo? Camisetinho. Aí. Ficou bonitinho, né? Aí eu já colei aqui também, ó. Tá coladinho, tá? Agora eu vou fazer o bracinho. Eu peguei seis graminhas de massa. Ó. Já deixei pesadinho, tá? Eu vou fazer aquele bracinho que eu faço sempre. Que é rapidinho, tá? Ó. É um... Uma bolinha, ó. E um... Um rolinho, ó. Um lado sempre mais fininho que o outro, tá? Ó. Vou ver se ficou igualzinho. Deixa eu ver mais ou menos aqui quanto tem. Um... Cinco e meio. Tá? Cinco e meio, ó. Se quiser fazer mais compridinho, aí a gente faz mais compridinho, ó. Cinco e meio, acho que tá curtinho. Pera aí. Ó. Se... É... Com seis, tá? Seis centímetros de comprimento, ó. Aí o lado mais fininho... Eu não tô cheia de cola. Ó. O lado mais fino... Eu vou fazer aqui... Eu faço sempre, ó. Rodo e achato. Ó. Mesma coisa com o outro, ó. Rodo, total e achato. Tá? E aqui a gente já vai fazer as duas mãozinhas. Corta. E corta. Ó. A gente corta assim, tá? Corta aqui. Um dedinho olhando pro outro, ó. Tá? Pra não ficar as duas mão esquerda e as duas mãos direitas, né? Ó. Aí a gente marca, ó. O meio. Já faço sempre esse... Essa mãozinha aqui, né, gente? Ó. Tá? Aí vira pra mim o lado dedinho pra cima. Eu venho e marco aqui, ó. Rodo, rodo, rodo e viro. Tá? E corto o lado de dentro. Tá? O bracinho já tá feito. Outra mesma coisa, ó. Ladinho da mão. Dedinho pra cima, né? Ó. Roda. Dobra. Dobra. Tá? E aí, lado de dentro, eu tiro um pedaço de massa. Ó. Sempre o lado de dentro, tá? Aí vai ficar isso aqui. Pra manguinha dele, eu vou fazer da mesma cor da blusinha, tá? Aqui vocês podem fazer com a manguinha preta, pra combinar com o shortinho também, tá? Mas aí eu vou fazer com a manguinha azul. Essa massa mole. Vou tentar, tá? Ó. Vou pegar um pedaço. A manguinha é bem simples, ó. Vocês vão só esticar a massa. E vai simplesmente cobrir ali em cima. Tá? Bem simplesinha mesmo, ó. Abri aqui, mais ou menos. Mesmo tamanho, ó. Eu tiro essa parte feinha, que tá, que fica os biquinhos, né? Daqui eu vou abrir um pouquinho, mas que ela ficou mais grossa que a outra, ó. Olha como que tá essa massa, tá vendo? Ela tá se desmanchando. Ó. O que eu vou fazer? Aí eu venho aqui com o bracinho. Ó. E vou simplesmente cobrir, ó. Jogo pra trás, tiro esse excesso. Gente, meu Deus do céu. Nossa mole é... Da agonia. Ó. Vou cortar aqui. Ó. Tá vendo? Só isso. Aí a gente vem pra ficar bonitinho aqui, ó. Só faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Como se fosse a... A barrinha da manga, né? Aí é outra mesma coisa, ó. A gente vem... Vem... Ó. Corta. E junta aqui, tá, ó. Junta em cima. E tira o excesso. Ó. Passa a esteca. E tá pronto. Agora é só colar no menino. Viu como que é rapidinho? Então, eu vou colar. Ó. Aqui eu vou pegar uma... Mas... O cabo do pincel, vou dar só uma afundadinha aqui, ó. Porque na hora de encaixar lá no bracinho, no corpo, fica melhor, tá? Aí vem, ó. Passa uma colinha. Ó. Tá vendo? E vem e cola aqui no bracinho. No bracinho, não. No corpinho, né, ó. Cola o corpinho no bra... No... No braço, no corpinho. Aperta um pouquinho. Pra ele ficar bem certinho aqui, ó. Aí. Tá bom? Agora aqui o... O estilingue aqui já tá pronto. Aí eu já vou colar na mãozinha dele, ó. Tá vendo que eu fiz logo no comecinho o estilinguinho? Tá até durinho já. Toda hora tem que parar, né? Pra... Máquina tem que carregar. Tem que... Ela parou sozinha hoje, do nada. Acho que ela tá com problema essa câmera. E ela para do nada. Tô gravando e ela para. Bom, ó. Já colei na mãozinha dele. Ó. O estilingue. E agora o que que tá faltando? Somente o cabelinho... E o chapéu. Tá bom? Ó lá. Só o cabelinho e o chapéu. Esse palito aqui, eu vou cortar... Porque eu já vou colar ele na base, tá? Fica melhor, ó. Fica de pezinho. Olha que bonitinho, gente. Já para de pezinho, ó. Quer ver? Ó lá. Viu? Já para de pezinho. Agora vamos fazer logo... O cabelinho. Cabelinho e chapéu aí tá pronto o menino, né? Senão essa câmera vai parar de novo. Aí hoje eu não acabo de gravar, né? Vou fazer esse daqui loirinho, tá? Ó. Um amarelinho mesmo. Normal. Eu sempre faço o moreno ou... Cabelo preto, cabelo marrom, né? Hoje eu vou fazer um loirinho, ó. Aquele cabelinho normal, tá? Só cobre a carequinha dele. Aí eu vou fazer ele com o bonezinho preto. Aqui vocês vão mudando as cores, assim, sabe? Vendo o que que vai... O que que combina, né? Aqui o cabelinho... O bonezinho pode ser tanto preto... Quanto... Azul, né? Da cor do... Ó. Só cobrir, tá? Aí eu venho aqui... Vou marcar o... De ladinho. E vou... Só arriscar. Fiz aquele cabelinho simplesinho mesmo, tá? Põe umas franjinhas nele, ó. Bem simplesinho, ó. Pode ser um bonezinho azul, né? Da cor da... Da blusinha. Pode ser um boné preto. Aí como ele é loirinho... Eu acho que o preto combina mais, né? Ó. Tá vendo? Aquele cabelinho normal, ó. Só fazer umas franjinhas aqui pra ele, ó. Tá? A gente põe... Faz e sempre vai... Vai pondo assim pra ver como que ele fica. Olha, vai ficar lindo, gente, ó. Coelhinho do olho azul. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Pegar umas... Umas massinhas pra fazer uma franjinha pra ele aqui, né? O que eu faço, ó. Vou pegar uma bolinha. Ó. Fazer uma... Franjinha bem longa e vou por aqui, ó. Tá vendo? Por aqui no comecinho de onde que eu fiz a marca aqui, ó. E jogo pra cá. Ó. Aí eu venho e vou... Marcando com a estaquinha, ó. Fazendo umas marquinhas, ó. Aí venho, faço o outro. Ó. Põe no mesmo lugar, ó. Mesmo lugarzinho. Então, uma em cima da outra, ó. E jogo pra cá, pro lado, ó. E venho e passo a estequinha, ó. Esse lado já tá bom, ó. Ficou uma franjona bem grandona. Aí, pra fechar aqui o outro lado, fazer uma menorzinha, ó. O mesmo... O lugarzinho aqui onde que eu pus os outros. Eu venho e ponho este, ó. E aí, eu venho e vou fazer isso aqui, ó. Só fazer a marcaçãozinha aqui. Botando o cabelinho, tá? Só isso. Aí, ele ficou sem costeleta, né? Então, eu venho aqui com dois pedacinhos de massa. Aqui, na hora da gente pôr o cabelinho, a gente já põe a parte na frente, ó. Eu esqueci, tá vendo, ó? Aí, eu venho e ponho só um pedacinho de massa aqui. E um pedacinho de massa aqui, ó. Tá vendo? Dá uma marcaçãozinha aqui. Pronto. Tá? Ó. Agora, só falta o chapéu. Bonezinho, né? Bonezinho, como eu falei, eu vou fazer preto. Bonezinho também é muito simplesinho. Já fiz aqui também no canal, mas eu vou fazer de novo, tá? Ó. Pega uma bolinha de massa. Tá? Aqui, vocês podem usar um boleadorzinho, pode usar um dedo mesmo. É que o meu dedo tá tão sujo de massa que eu vou usar até um boleadorzinho, ó. Só pra começar, tá? Só o comecinho, ó. Agora, a gente vai ter que vir com o dedo mesmo, ó. Vou abrir, tá vendo, ó? Só abrir. Aí, aqui, o bonezinho, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá? Ó. Abri. Aí, eu venho na cabecinha dele. Vou abrir um pouquinho mais. Ó. Cabecinha dele ficou... Ó. Mais ou menos assim, tá? Ó. Aí, eu venho, faço aquela marcação de pizza, né, ó. Metade. Ó. Fiz um X. Aí, marca de novo. E marca de novo. Tá? Isso aqui. Aí, pega um pouquinho de massa. Uma bolinha. Aí, vem, põe bem aqui no meio, ó. Fiz a bolinha de chapéu. E agora, eu vou fazer o... A aba, né? A aba do chapéu. Pela um pouquinho mais de massa. A aba vai ficar pequenininha, ó. É uma bolinha. De massa. Aí, eu vou fazer. Estica de um lado. Estica do outro, ó. Como se fosse fazer um croquete, ó. Tá vendo? Aí, eu dobro. Ó. Dobro o croquete. E a gente aperta. Olha que fácil que é fazer um bonezinho. Tá vendo? Ó lá. Achou que ficou menorzinho? A gente dá uma esticadinha com a mão. Aí, vem, põe aqui, ó. Ficou bom. Passo uma colinha aqui na beiradinha, ó. Na aba. E a gente vem e cola aqui. Se quiser virar um pouquinho a abinha, vira. Tá? Ó. Aí, a gente vem. Ou põe a do lado. Ó. Ou põe a de frente. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Do lado de cá, do lado de cá. Aí, vocês escolhem aí, tá? Então, a gente passa uma colinha dentro do chapéu. Ó. Tirar a caneta que fica mais fácil. Ó. E aí, bem aqui, ó. Na junção aqui das franjas. Vou marcar aqui um pouquinho. Bem no comecinho aqui, onde começa a franja. Aí, a gente vem e põe o bonezinho. Ó. Se saiu a marca, a gente vem e marca de novo. O meu nem saiu, ó. Mas, se por acaso sair a marca, aí a gente vem e arruma de novo, ó. Tá? Ó. E tá pronta a caneta, gente. Olha como que ficou lindinho. Tá vendo? Aqui, agora, vocês pegam a base. Antes de colar na base, assim, porque ele pode, mesmo que a gente vem e cola aqui, como ele tá molinho ainda, ele pode vir pra frente, pode vir pra trás, mesmo depois de colado aqui. Então, o que que eu aconselho? Depois que vocês fizerem um menininho, vocês vêm na base, eu tenho um aqui, tá? Vou explicar direitinho aqui, ó. Eu fiz um aqui pra vocês. Então, ele tá aqui, espetado na base, aqui, ó. Eu fiz ele ontem, ó. Ele tá... Eu espetei ele aqui, na base, ó. Tem um palito nele, embaixo. Tá vendo? Aí, eu espetei ele aqui no isopor. Ó. Espetei ele no isopor, tá? Espera aí, que eu achei no lugar errado aqui. Aí. Aí, eu fiz. Eu pus um palito aqui na frente e pus um palito atrás dele. Pra ele secar reto. Porque, senão, ele pode tombar. Ele pode secar torto, tá? Mesmo esse que eu acabei de fazer, ó. Vocês podem vir aqui, pôr na base, no isopor. Vem, põe um palitinho na frente dele, atrás. E um na frente. Porque ele pode tombar. Se pôr só atrás, ele pode tombar pra frente. E se pôr só na frente, ele tomba pra trás. Então, vocês vão deixar desse jeitinho aqui, secando na base, tá? Fica uns dois, três dias pra secar direitinho. Pra ele ficar reto. Porque vocês podem pôr, assim, achar que já tá pronto. E já colar na base. Ele pode vir tanto pra frente, quanto pra trás. Tá bom? Então, isso aí que eu falo pra vocês. Esse daqui eu já fiz ontem, ó. É um... Aqui eu já posso tirar o palito. Tá? Mas eu não vou colar ainda não, tá? Ainda vou deixar ele na... No isopor. Ó, mas ele vai ficar assim na base, ó. Coladinho, tá bom? E aí, o que eu acabei hoje, também, ó. A gente vem, cola. Vai colar na base e vai ficar isso aqui, ó. Tá? Depois de pronto. Depois de sequinho, tá bom? Olha esse daqui que lindo que ficou, gente. Eu pus o logo do Gans. Ó lá. Como eu fiz ele com um violãozinho, né? Aí, esse daqui eu já fiz de calça. Ó, de calça, de... De palitozinho, ó. Esse daqui é um tipo um roqueirinho, né? Olha que lindo que ele ficou. Tá vendo? Tá vendo? Aí, vocês vêm e cola aqui. Depois de uns dois, três dias dele bem seco. Tá bom? Eu não aconselho vocês acabarem de fazer e já colar na base e deixar lá. Porque ele pode tombar. Tá? Parece que já tá pronto, que tá certinho, mas ele pode, né? Tombar. Esse daqui eu já colei, porque ele tá bem sequinho. Tá? Ó. Esse aqui eu mostrei. E esse é o que eu fiz hoje. Tá, ó. Fica lindo. É uma opção aí pra menino, né? Eu tinha feito também aqueles outros dois sentadinhos, ó. Também vocês podem fazer ele sentadinho. Fiz o Chaves sentado. Ó. Chaves. E fiz o Chaves de pezinho também, ó. Do mesmo jeito que eu fiz esses daqui, eu fiz ele de pé. Então, vocês têm a opção de ou fazer ele sentado no barril ou fazer ele de pezinho. Tá, ó. É caneta também. Faz ele de pezinho também na base. Aí, vocês decidem, tá? Então, hoje foi essa, foi a nossa aula. Tá bom? O menininho, ó. Ficou muito bonitinho. Ó. Tá vendo? Então, já paguei aí, tá bom? O que eu tava devendo. Olha, viu? Espero que você tenha gostado. Faça aí pro seu netinho, tá bom? Aí, eu dei a opção também, né? Vocês podem fazer jogador, né? De futebol. Que nem no caso aqui, ó. Só fazer a blusinha dele branquinha, né? E pôr o... O negocinho do time aqui, o embleminha do time, né? Por aqui, ó. E, em vez de pôr o... O estilingue, pôr uma bolinha. Uma bolinha de futebol. Tá? Aí, vira um jogadorzinho de futebol. Tá bom? Faz do mesmo jeitinho. Do jeito que eu ensinei. O sapatinho. Ele com um shortinho preto. Aqui, preto. Se for lá do Corinthians ou do Santos, né? Se for de outro time, aí vocês fazem de outra cor. Tá bom? Eu não vou nem colar o meu agora na base. Porque eu acabei de fazer, né? Então, eu vou espetar ele lá no isopor. Pra ele ficar retinho. Tá bom? Eu não vou deixar ele aqui, não. Eu não vou colar já aqui, não, tá? Eu vou deixar ele lá na base. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Tá? Paguei promessa aí. E vocês podem fazer de vários jeitos, né? De vários... É... Modelinhos, tá? De menininhos, aí, ó. Tá bom? Tá? Alegrar a molecada, né? A gente só faz coisa pra menina. Mas eu faço pra menino também. Aí, tá vendo? Tudo pra molequinho. Tanto de pezinho quanto sentado. Se vocês tiverem dificuldade de fazer o sentadinho... E quiser que eu ensino... Aí depois eu ensino, tá? O sentadinho também. Tá bom? Mas é que a Vilma, ela queria o de pezinho, né? Aí, ela falou que o netinho dela tava esperando lá. Eu dar a aulinha dele. E aí, eu vim... Então, ensinar o de pezinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem curtiu, dá um joinha aí. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, tá? Quem é inscrito, ative o sininho. Não esqueçam. Tá bom? Ele vai cair porque ele não tá colado, tá? Ativem o sininho aí. Compartilhe o vídeo, tá? Quem gostou. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo pra todas, tá? Um beijo pra todas vocês. E espero que vocês gostem também, tá, gente? Da canetinha. Do menininho, tá? E esse daqui foi especialmente pra Vilma, né? Porque ela me pediu bastante. Mas eu espero que todas vocês façam. Porque é uma opção legalzinha aí pra menino, né? Como eu falei, a gente tem pouca opção. Então, essa é uma opção pra menino. Tá bom? Espero que vocês façam aí. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.